Bom dia a todos, bom dia Matheus, prazer falar com você. Como é que tá a tua expectativa? Você já chegou há algum tempo, foi anunciado, havia uma expectativa muito grande do torcedor sobre um atacante, um cara que fazia dor de gols e você mostrou isso quando esteve no futebol brasileiro, estava na Ucrânia, no futebol ucraniano. Chegou com um problema no tornozelo, uma lesão, tá totalmente recuperado, tá à disposição do Dorival, já estreia no sábado contra o Santos. Prazer, como eu disse, falar com você. Prazer, tá falando contigo. A expectativa é a melhor possível, né, desde que eu cheguei aqui. Eu tive essa expectativa de chegar logo e tá jogando, infelizmente. Eu tive esse problema no tornozelo, mas fiquei muito feliz de estar aqui. Todo mundo sabe, quando eu voltei ao Brasil, eu tive algumas outras propostas, né, e eu escolhi estar aqui no Ceará. É um clube grande, é um clube que vem crescendo no cenário do futebol brasileiro, então foi uma felicidade muito grande de ter vindo pra cá, de estar aqui. Só esse período que eu fiquei longe dos gramados, né, eu nunca tive uma lesão na minha carreira, então foi uma coisa nova pra mim. Então, eu pude, nesse período que eu fiquei tratando, me recuperando, eu pude trabalhar outras partes, né, tirando esse aspecto do futebol. Então, eu dei uma renovada em tudo extra-campo pra, quando tá voltando, tá com o mental muito forte, então eu posso dizer, sim, que eu tô preparado pra esse retorno aí. Matheus, eu imagino que, eu sou Danilo Queiroz, do Futebol Lays, que é o perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Eu imagino que deve ter sido, assim, uma ansiedade muito grande, né. Você tá num clube de futebol, você vê seus colegas, eu lembro que você foi ao campo, fez transição, chegou a dar uma treinada com o grupo, a gente acompanhou, e depois volta a sentir, volta lá. E se você acompanha, hoje tem muita rede social, né, o torcedor fica naquela ansiedade ainda maior, né, até porque essa ansiedade em relação a um jogador artilheiro no Ceará, já faz algum tempo, o torcedor tem saudades ainda do Arthur, que hoje tá no futebol italiano, porque dele pra cá, o Vina passou a ser o artilheiro, não é o centroavante, não é o atacante ali, o cara da área, o cara dos gols, que normalmente a gente conhece, né. Você escolheu a camisa 28, mas você sempre vai ser cobrado como 9, né. O 9 do futebol, o centroavante de área. E aí eu te pergunto, como é que foi todo esse contexto? E queria inserir uma outra questão, que a direita passava, de que quando você foi contratado, eles tinham conhecimento da sua lesão, e até que eles esperavam que era um pouco menos de tempo, né, que aconteceu o retorno, mas tinham conhecimento, sabiam do tratamento, ou seja, você em nenhum momento escondeu isso, né, trouxe isso, queria que você falasse um pouco disso, um pouco do acordo, um pouco do acerto, e se isso teve a ver também com a tua opção pelo Ceará em relação a esses outros clubes, que eu sei que um artilheiro livre no mercado, de repente, deve ter chovido de clubes tentando, né. Então fala um pouco em relação a essa questão da ansiedade, mas também de como foi o acordo para a tua vinda, você estando machucado. Tá, vamos lá. Primeiro, a ansiedade, ela sempre existe, né, no nosso trabalho, porque, ainda mais, como eu acabei de comentar, eu nunca tive uma lesão na minha carreira, eu nunca tinha me machucado, então é uma coisa nova para mim, e eu nunca tinha passado tanto tempo, né, num departamento médico, e desde lá da Ucrânia, né, quando eu acabei tendo essa lesão, então, é... eu, quando eu estava nesse processo de voltar, já na transição, foi uma felicidade muito grande, não só da minha parte, mas como da minha família, dos companheiros aqui do clube, todo mundo, desde que eu cheguei, foi muito bem recebido, todos da diretoria, então foi uma felicidade geral, assim, né, porque de estar voltando, de estar podendo demonstrar o que eu sei, então, ao mesmo tempo, foi uma frustração muito grande para mim, porque eu estava me sentindo muito bem, treinando normal com o grupo, como você havia falado, e acabei tendo essa nova entorce, então, foi um momento muito difícil para mim, porque acabar tendo essa nova entorce, passar todo aquele filme de novo, mas foi um processo que eu quero estar elogiando aqui o departamento médico, junto com os fisioterapeutas, foi todo um trabalho que o Daniel tinha passado, que eu voltaria com três semanas, e desde que eu cheguei aqui, quando eu me apresentei, eles tinham passado o prazo correto, né, que quando eu cheguei era de três a quatro semanas, e tinham passado para vocês que iriam ser com duas semanas, na época, eu lembro, e eu acho que com isso gerou toda a expectativa de em duas semanas eu estar dentro do campo, então, eles tinham passado de três a quatro semanas, né, e com esse período eu já estava treinando normal com o grupo, né, e acabei tendo essa nova entorce, o Daniel veio aqui junto com o presidente, passou tudo mastigadinho para vocês, que dentro de três semanas eu poderia já estar em campo, e graças a Deus esse processo veio, a gente, desde que eu cheguei aqui, eu até comentei em uma das minhas redes sociais que eu tenho vivido o clube com todas as minhas forças, desde que eu cheguei eu venho de manhã, de tarde, muitas das vezes eu saía daqui e fazia mais fisioterapia, né, que o pessoal daqui passava para eu fazer em casa, eu estava fazendo, então, era literalmente o dia todo vivendo o Ceará, então, eu me entreguei de verdade para me recuperar e estar logo em campo, e agora chegou a hora de estar vivendo isso, né, e é uma felicidade muito grande estar de volta, eu vejo isso no olhar de todo mundo, né, da minha família, dos meus companheiros, do pessoal da comissão técnica, dos diretores, porque foi uma aposta muito grande, como você falou, né, então, eu quero retribuir isso da melhor maneira possível, que é com gol, com belos jogos dentro de campo, e como você falou, é o Camisa 9, né, estar retribuindo isso é com gol, hoje a gente, a nossa função é isso, né, a gente tem sido cobrado, não importa se você faz uma boa partida, mas se você vai lá e faz um gol, acaba mudando tudo, então, eu tenho ciência dessa responsabilidade que eu vou ter, dessa cobrança gigantesca, mas eu posso dizer que eu estou preparado, eu me preparei esse tempo todo para isso, então, é, eu estou preparado para chegar e jogar, aí agora depende do professor, né, em relação a outra pergunta, desculpa, que eu esqueci. Ah, sim, então, foi um período lá na Ucrânia, eu tinha torcido tornozelo, e nessa vinda para o Brasil, foi dos clubes, né, que você falou, e quando eu cheguei no Brasil, tiveram uma procura muito grande, né, eu vinha já conversando com o meu empresário, desde que explodiu a guerra lá, na Ucrânia, a gente estava na Turquia, e teve uma procura muito grande, cara, porque eu estava vindo para o Brasil, teoricamente, a gente iria ficar livre, então, a gente fez todo um planejamento, onde seria melhor para mim, onde seria, tinha um elenco qualificado para eu chegar e jogar, onde teria, né, essa, onde seria melhor para mim, no contexto geral, né, então, a gente teve proposta de outros clubes, clubes também grandes no futebol brasileiro, e eu deixei de ir para estar aqui, né, eu sabia que aqui eu iria ser muito feliz, ainda tenho essa certeza, apesar de tudo isso que aconteceu, eu vejo aqui um clube que vem crescendo a cada dia no futebol brasileiro, um clube grande, e se você olhar o nosso elenco, o nosso elenco é muito forte, peça por peça, o nosso elenco, você tem jogadores que jogam em qualquer time no futebol brasileiro e ainda na Europa, então, você olhando o nosso elenco, eu tenho certeza que a gente vai alcançar coisas grandes esse ano, então, eu acho que o principal fator foi isso, a força do grupo, eu olhei cada elenco dos times que vieram atrás de mim, e eu olhando o elenco do Ceará, eu vi que era um clube que tinha um elenco muito forte, né, olhando posição por posição, e que tinha tudo para fazer um grande ano, então, foi uma felicidade muito grande, desde que o Robson, todo mundo já fez o primeiro contato de ir, mas, junto com o meu empresário, comigo, eu já fiquei feliz demais, porque é um clube grande, um clube gigante no futebol brasileiro, então, eu não pensei duas vezes assim, né, foi mais essa questão, essa questão de definir tudo, por conta que eu estava lesionado, eles ficaram assim por conta disso, mas, como era um período curto de recuperação, então, acabou dando tudo certo, eu fiquei muito feliz de ter vindo para cá. Opa, Matheus, tudo bom? Aqui é o Horácio, do Jornal Povo e da Rádio Povo CBN, prazer estar falando com você, bom início, né, desejo tudo de bom para o seu começo. Obrigado. Matheus, você é um atacante, pelo menos os seus números recentes mostram que você faz muito gol de cabeça, eu queria que você falasse também das suas virtudes, para o torcedor te conhecer mais, o que é que ele deve esperar do Matheus Peixoto? Além dos gols de cabeça, além de ser um finalizado nato, como é que ele deve esperar as atitudes do Matheus Peixoto dentro de campo? Sim, beleza, Horácio. Então, eu sou camisa 9, né, característica, todo mundo que me acompanha, que acompanha o futebol brasileiro nos últimos tempos, né, apesar de eu ter ido para a Ucrânia recentemente, o ano passado eu joguei o brasileiro, então o pessoal deve ter acompanhado, mas é um centroavante mais fixo ali, na área, um finalizador, como você falou, eu tenho esse perfil que aproveito bastante esse jogo aéreo, é um forte meu, e a finalização, né, então eu sou um cara muito oportunista também, eu estou sempre ali na área, então eu acho que a gente tem que estar sempre ligado ali, porque sempre vai passar uma bola na área, sempre vai ter um rebote, ou então a gente vê o esquema do Dorival, sempre está criando muita oportunidade de gol, então eu sou um cara que, eu estou ligado sempre ali na frente, eu sei que uma hora eu vou ter uma oportunidade, todo jogo, se tiver meia oportunidade, eu tenho que estar ligado para aguardar, então a minha maior virtude, assim, é essa, né, como eu te falei, é fazer o gol, o meu papel é esse, eu não sou aquele jogador que vai pegar a bola, e vai driblar dois, três jogadores, fazer jogada bonita, o meu papel é fazer gol, essa é a minha principal função, é a que eu vou desempenhar. Bom dia, Matheus Peixoto, sou seu xará, Matheus Vitor, do Portal Futebol Cearense, prazer, cara, toda sorte do mundo aqui no Ceará, seja uma caminhada de sucesso para você, tá bom? E cara, a minha pergunta é mais relacionada à questão da torcida, né, você está aqui um pouquinho mais de dois meses, já deu para acompanhar de fora, né, e como a torcida do Ceará é apaixonada, mas eu queria saber da sua expectativa para estrear diante do torcedor, né, vai ter uma sequência fora agora, mas como é que está aí a expectativa para estrear aqui no Castelão, cara, não é que apoio não vai faltar, né, e como é que está aí a expectativa? É, a expectativa é das maiores possíveis, né, quando eu vim para cá, eu cheguei, eu lembro de viagem, já peguei um jogo, que foi contra o Tunaluso, na Copa do Brasil, não estava lotado o estádio, mas já vi que a torcida realmente era muito apaixonada porque gritou o jogo todo e todo jogo que vem, agora eu venho acompanhando, sempre apoiando, então a expectativa é grande, né, porque como foi falado, tipo, a minha contratação gerou uma expectativa muito grande, então, como eu falei, que eu quero retribuir isso dentro de campo, né, eu vejo quando eu estou na rua, eu vou fazer alguma coisa, o pessoal me vê e fala, vamos, vamos, a gente conta com você, a gente quer ver sua estreia, e isso também vem de mim, né, desde que eu cheguei, eu venho fazendo de tudo para estrear, para retribuir todo esse carinho que eu recebi da minha chegada para o torcedor, para a diretoria, para todos os jogadores aqui, né, então, é um contexto geral, então, eu acho que eu estou devendo bastante, né, por conta desse tempo, mas eu tenho certeza que eu vou retribuir da melhor maneira possível, vou entrar em campo, quando eu entrar, eu vou corresponder, eu estou muito focado, muito, muito concentrado nessa volta que eu estou tendo, eu estou com um tesão absurdo para poder voltar a jogar futebol, foi minha primeira lesão, então, eu nunca tinha passado por isso, e essa volta tem feito muito bem para mim, porque esse tempo que eu passei, eu falei que eu fortaleci muito outras partes que eu precisava melhorar, e o mental, eu estou vindo com o mental muito forte, e isso é muito importante para um atleta profissional. Ô, Matheus, você, é bom que você tem como pagar, né? Não entendi, não entendi. É bom que você tem como pagar, né? Fazendo gols, é o que o torcedor quer, é o que o torcedor está esperando de você, né? Cria-se uma expectativa da torcida, né? Cria-se uma expectativa do jogador, do atleta, mas você disse que está bem focado, cabeça bem legal, até ficou meio que esmurecido depois da nova lesão que aconteceu no teu tornozelo, né? Mas eu quero saber em relação à questão de campeonato, de temporada, o que você espera de você ainda nesta temporada, né? Porque tem ainda, só competição de alto nível, né? Tem Sul-Americana, que o Ceará tem uma grande chance de avançar, é o líder do grupo, joga até por um empate lá contra o seu adversário independente, tem a Copa do Brasil, que está classificado, e tem o Brasileirão, que tem muitas rodadas pela frente aí, né? Como é que tu projeta a tua temporada ainda no Ceará? Você disse que está muito focado, mas acredito que está focado também em ver, e você mesmo está jogando, né? Sim, com certeza, eu nunca passei por esse período afastado, né, do campo, então a expectativa minha é a maior possível de poder desempenhar, poder fazer gols, é claro que a gente sempre tem as metas, né, de botar quantos gols a gente vai fazer, só que como você falou, são três competições de alto nível, e eu tenho que, a cada dia, trabalhar, trabalhar mais e mais para poder entrar em campo e corresponder, entendeu? Então, a cada dia, desde que eu comecei o período da transição, eu venho nessa parte focado em relação a tudo, para poder, quando eu entrar em campo, corresponder da melhor maneira possível, né, eu sei que a expectativa é grande, então eu tenho que estar preparado para isso, porque a cobrança vai vir, então eu tenho que estar muito preparado para corresponder à altura, toda a expectativa que foi criada em mim. Qual o tamanho, assim, da vontade para a estreia? Gigantesca, gigantesca mesmo, é muito grande, pelo fato, né, desse período que eu passei, passei sem, sem poder estar jogando, né, então, a vontade é absurda mesmo de estar em campo, e espero que em breve, aí, né, essa parte agora com o Dorival, com a comissão técnica, quando eles acharem que eu devo jogar, eu vou estar preparado para corresponder. Fechou o teu aqui novamente, Horácio, eu queria te perguntar agora sobre os seus concorrentes, você passou um período podendo observar, treinar com eles, entender mais ou menos as características de cada um, eu queria saber a sua análise inicial de como você percebeu que vai ser essa concorrência no ataque do Ceará. Ah, todo clube de alto nível tem uma concorrência grande, e aqui não vai ser diferente, tem o Vina, que vinha jogando ali e acabou se lesionando, que é um grande jogador, um craque de bola, tem o Clebão, o Zé Roberto, que são grandes jogadores também, fizeram gol no último jogo, então, todo clube vai ter essa concorrência, então, aqui não vai ser diferente, e quem ganha com isso tudo é o Ceará, né, cara, porque a gente joga três competições de alto nível, então, tem que estar sempre preparado, porque a oportunidade vai aparecer, e a gente tem que aproveitar, o Dorival, nesses últimos jogos, tem rodado bastante o elenco, então, a oportunidade vai vir, todo mundo está tendo oportunidade, isso é muito importante, né, porque o desgaste é muito grande, então, quando, sempre que a gente tiver oportunidade, tem que aproveitar da melhor maneira possível, como eu falei, quem ganha com isso tudo é o Ceará. É, Peixoto, o Ceará vai ter agora uma sequência de jogos fora de casa, né, o momento no Campeonato Brasileiro, no recorte, não é tão bom assim, como é que você avalia esse momento do Ceará, e o que é que você acha que está faltando, porque você está aqui há um pouco mais de dois meses, já deu para anotar um pouco, acompanhar de perto o campeonato, né, o que é que está faltando para o Ceará para engrenar de vez, né, qual a sua análise dessa situação? Olha, é difícil falar o que está faltando, porque quem acompanha o nosso dia a dia sabe que a gente treina bastante, se dedica, e faz de tudo, e mais um pouco, para poder os resultados virem, né, só que tem outro time também do outro lado, então, isso é um pouco complicado de falar, mas todo mundo pode acompanhar nos jogos que a gente tem feito, né, a equipe vem se comportando muito bem, as derrotas que a gente teve em casa foi no detalhe, né, a gente vem numa crescente muito boa, né, o Dorival desde que chegou, pegou o grupo, e o grupo vem numa crescente muito boa, então, não é à toa que a gente tem a melhor campanha da Sul-Americana, óbvio que a gente está deixando a desejar no brasileiro, isso, todo mundo tem ciência disso, mas a gente vai melhorar, eu tenho certeza disso, pela qualidade no nosso elenco, infelizmente tem os desgastes das viagens, né, vocês podem ver, a gente vai para três viagens complicadas demais, que são três jogos foras, mas a gente tem a ciência que a gente sempre tem algo a melhorar, então, a gente sempre está trabalhando aí no dia a dia, todo dia a gente chega, se dedica para isso não acontecer mais, né, esses detalhes que a gente está deixando passar para conseguir as vitórias no Campeonato Brasileiro, né, porque na Copa do Brasil a gente vem bem, na Sul-Americana é melhor campanha, então no Brasileiro a gente sabe disso, então vem se empenhando cada dia mais para mudar essa chavinha e melhorar, beleza? Matheus, tem uma situação, né, cara, que até é engraçada, você tem um contrato lá com o time ucraniano, né, de mais três anos, aí você chegou para o Ceará, devido à guerra que está acontecendo lá, teve a liberação, a FIFA liberou e o Ceará te procurou e como você já contou a história aí, foi o clube que você se identificou e acabou acertando para jogar. Aí, é claro que na vida da gente a gente tem que projetar algumas situações, você chega, começa a fazer gols, artilheiro, encanta, o torcedor se encanta com você, você se encanta com o time e com a torcida, mas vai ter que voltar, vai chegar no final do ano o teu contrato, e aí, como é que fica? E outra coisa que eu queria colocar, o teu biotipo é muito parecido com um artilheiro que passou pouco tempo que ainda não saiu da memória do torcedor que foi o Arthur Cabral, você deve conhecer, teu físico, teu semblante, é muito parecido com isso, é muito parecido com ele. E aí, claro que vem tudo isso na cabeça do torcedor e o torcedor, claro, é um cara apaixonado, ele ama o seu clube, né? Matheus Peixoto, dá certo aqui, como é que fica? Como é que fica o coração do jogador? Você já pensou nisso? Já passou pela sua cabeça? Já passou sim, até pelo fato do planejamento no geral, assim, como você falou, eu tenho um contrato mais longo lá na Ucrânia, vai até final de 2025, então, é complicado falar agora porque eu nem estreiei ainda, mas eu tenho um carinho muito grande por aqui, pelo clube, eu nem joguei ainda e já tenho uma identificação muito boa com todos aqui, desde que eu cheguei eu fui muito bem recebido pela presidência de geral, pelos diretores, pela torcida, pelos jogadores, então, eu acabei criando um carinho muito grande aqui, tenho vivido o clube, como eu falei por completo, o pessoal da fisioterapia ali que fez um trabalho espetacular comigo, junto com o Balalai ali da academia, junto com o Roberto, pô, sou muito grato a esses caras porque não foi só a parte do atleta, foi a parte do ser humano todo dia, falando, vamos que vai dar certo, então, esses caras foram ponta firme comigo porque desde o dia que eu cheguei sempre se preocuparam comigo, então, eu estou muito feliz de estar voltando e devo isso a eles, então, a partir do momento que eu estrear, a gente vai ver como vai ser, eu tenho um contrato aqui até dezembro, então, tem bastante coisa para acontecer, tem bastante campeonato, bastante jogos para acontecer, mas, eu posso te falar que eu tenho um carinho muito grande aqui e se chegar no final do ano e eu me destacar aqui foi muito bem, eu vou pensar com muito carinho numa possível renovação de empréstimo ou se o pessoal quiser me comprar, eu não sei como que vai funcionar, mas eu posso te falar isso, que desde que eu cheguei aqui eu fui muito bem recebido, então, essa parte minha, essa gratidão que eu tenho com o clube, eu vou levar isso comigo até o final do meu contrato e quem sabe continuar no ano que vem, uma possível renovação de empréstimo ou uma compra, a gente não sabe, mas eu vou ter isso comigo, essa gratidão com o Ceará. Matheus, lá no Metaliste você chegou a jogar ainda 19 partidas e fez 15 gols, você tem uma, sei lá, uma projeção, ah, eu quero marcar, porque aqui eu imagino tem os 32 rodadas de brasileiro, mais alguns jogos de Copa do Brasil, Sul-Americano, uma possível classificação, eu te pergunto, você tem uma meta de gols? E uma outra questão, se você não tiver essa meta de gols, alguma meta que você tenha, é sobre a camisa 28, você até falou, mas falou no momento que a gente não estava na coletiva, que você falasse por que o 28 e sua meta, meta de gols aí do Matheus Peixoto para a temporada. Tá, em relação à camisa, é o dia que minha filha nasceu, então eu quis homenageá-la, Giovana, a razão da minha vida, tudo, vai fazer dois, dia 28 agora, de maio, então é tudo por ela, então eu quis homenageá-la em relação a isso. Em relação à média de gols, ano passado eu tive uma média muito boa para um centroavante, eu pude fazer 27 ou 26 gols, não me lembro, contando com Juventude e Metaliste, eu acho que foi 27 gols, foram 12 no Juventude e 15 no Metaliste, então foi uma média muito boa e a cada ano a gente não bota o número exato de gols, mas a gente sempre quer superar a meta do que foi alcançado no passado, então eu tenho isso comigo, claro que é uma meta muito alta, mas eu vou me dedicar bastante para isso, para poder, todo jogo está marcando, gol, assistência, está ajudando de alguma forma, eu sou um cara que dentro de campo eu me dou por completo, eu dou a vida mesmo e vou dar a vida pelo clube, como eu falei, eu tenho uma gratidão muito grande por tudo que eu já vivi nesses dois meses aqui que foi bastante coisa, então eu tenho que retribuir isso dentro de campo, então eu tenho certeza que está chegando esse momento e eu espero retribuir a altura dentro de campo. Novamente aqui, Peixoto, queria te perguntar sobre a situação física que você já até respondeu um pouco antes, já deu uma introdução melhor, mas já para esse jogo contra o Santos, se você pudesse ser titular, se você fosse escalado como titular, você iria conseguir jogar os 90 minutos na sua concepção, você conseguiria o ritmo de jogo ou precisaria de mais tempo para poder completar as partidas até o final? É difícil falar que vai aguentar os 90 minutos, mas eu estou preparado para começar jogando, a gente já teve esse tipo de conversa, até pelo período que eu fiquei, esses dois meses sem jogar, mas jogo é uma coisa, é totalmente diferente do treino, mas eu posso te falar que eu estou preparado para corresponder dentro de campo, para aguentar esse ritmo, foi como eu falei, um tempo que eu tive com o Balalá e com o Roberto no período de transição muito bom, e agora junto com o Celso e com o Flavinho na preparação física nessa mudança de chave da transição para treinar com o grupo, então eles tiveram todo o cuidado comigo no processo de ganhar força, de transferir para o campo, de não ter uma nova lesão muscular, então desde o início eu me senti muito bem, o único problema que eu tive realmente foi esse problema no tornozelo, mas que eu já estou recuperado, e como eu falei, o jogo é uma coisa totalmente diferente, mas eu estou preparado, se ele optar, a gente tem que estar aí, dando a vida, se vai aguentar os 90 minutos, eu não sei, cada jogo tem uma dinâmica diferente, às vezes a gente começa ganhando o jogo, o jogo fica mais pegado, às vezes o jogo é um pouquinho mais controlado e dá para aguentar, então é só esperar mesmo na hora que o Dorival optar e a gente ver como que vai ser. Obrigado a todos, obrigado Peixoto, boa sorte, valeu, obrigado, tamo junto.